Andando nas ruas do centro, cruzando o grado do tuchá Eis que me vejo encerrado, provadinhas querendo Exaltar, 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 exaltar Andando nas ruas do centro, cruzando o grado do tuchá Eis que me vejo encerrado, provadinhas querendo Exaltar, 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 exaltar Provadinhas que são, que fazem passar o corpo à profissão Na bebida ação voa Beber em canto cachaça, jantar a baiana E ter uma saudade, a praça dos rossos é gastar Beber em canto cachaça, jantar, exaltar, exaltar Tira a mão do meu bolso Andando nas ruas do centro, cruzando o grado do tuchá Eis que me vejo encerrado, provadinhas querendo Exaltar, 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 exaltar Tira a mão do meu bolso, cruzando o grado do tuchá Eis que me vejo encerrado, provadinhas querendo Exaltar, 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 exaltar Se fazem passar o corpo à sua profissão Na bebida ação voa Beber em canto cachaça, jantar, exaltar, exaltar E ter uma saudade, a praça dos rossos é gastar Aperto as ruas do centro, cruzando o lago do chão Eis que me vejo encerrado, provadinhas querendo Dessa luta, 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 d